E aí, tranquilo? Aqui é o 17 e no vídeo de hoje eu quero falar sobre Yamada-kun Tokoyosuru, episódio 5. O episódio começa com uma ligação do Eita, confirmando com Yamada se ele realmente vai vir pra casa dele hoje, pro tutorial da Aruna. Ele confirma que sim, mas acha estranho, pois Aruna havia combinado com Akane de se encontrar neste sábado, que é quando ele também tem um compromisso com Aruna. Vemos que Akane está sentada numa mesa com um rapaz que também é usuário do jogo e acha que Akane é a princesa Lápis Lazuli. Embora ela explique que não é, ele não se convence, pois é obcecado pela personagem e está mais feliz em saber que na vida real ela é uma garota e bem bonita. Akane veio para se encontrar com Aruna, mas ela não aparece. Ela acaba de enviar uma mensagem explicando que vai se atrasar e pede que ela comece o encontro com um amigo virtual dela. Estando sozinha nesta situação, Akane fica nervosa e pede licença para ir ao banheiro. No banheiro, ela pensa em sua situação com calma e tenta entender o que aconteceu. No local combinado, em vez da Aruna, apareceu um estranho que acha que ela é a princesa Lápis Lazuli e não escuta nada do que ela diz. Vemos agora o Yamada. Ele comparece à casa da Aruna e é recebido pela mãe dela, que o acompanha até o quarto da Aruna. Descobrimos então que o Yamada é o professor dela. No caso, professor particular, ele deve estar dando aulas de reforço para Aruna. Ela mostra os exercícios que fez, os quais ele havia passado para ela fazer e mostra bem feliz esperando ser elogiada, mas o Yamada está bem pensativo a respeito de outra coisa e pergunta a Aruna se ela não tinha outro compromisso hoje, lembrando-se do que a Akane falou para ele. Mas ela diz que não e pergunta por quê. Em seguida, vemos o telefone da Aruna tocar. O Yamada observa e percebe que a ligação é da Akane. Aruna rapidamente pega o celular e desliga, numa tentativa de disfarçar. Akane espera, mas Aruna não está atendendo. Ela não sabe o que fazer agora. E pra sua surpresa, o cara aparece no banheiro, perguntando por ela. O que por si só já é muito estranho, pois esse é o banheiro feminino. Já não é muito normal a atitude dele antes e agora passou dos limites. Akane conta que está com dor de barriga e ela tenta repreendê-lo por sua postura, afinal, ele como homem não deveria entrar no banheiro feminino. Mas ele como sempre interrompe ela e diz que estava preocupado porque estava demorando muito e achou que talvez ela tivesse desmaiado. Ele tenta abrir a porta, mas está trancada. Akane já está apavorada e do outro lado ele pede que ela abra a porta. Yamada acaba enfim descobrindo a verdade pela Aruna, que ela faltou ao encontro, mas ela conta que pediu para um amigo online do jogo ir no lugar dela. Um fã da Princesa Lápis Lazuli. Ela conta que convidou ele através da conta do seu irmão, o qual ficou super feliz, afinal, é muito fã da Princesa Lápis Lazuli. Eita chega bem na hora e Yamada explica a situação. Eles então verificam as mensagens no computador para descobrir a localização da Akane. Enquanto isso, Runa olha as fotos dos encontros antigos com saudade e uma nostalgia de quando as coisas eram boas, para ela pelo menos. Afinal, as coisas continuam sendo boas para todo mundo. Apenas ela teve essa mudança de perspectiva. Sendo ela a única garota, era o centro das atenções. E se pergunta por que as coisas tiveram que mudar. A seguir, chega Kamota, desesperado, pensando que Akane foi sequestrada. Eita chamou ele para dar uma carona. Descobriu que estão relativamente perto, cerca de 15 minutos de carro. Mas comenta que pode ter exagerado um pouquinho na explicação da história. No caminho, Eita pede que Runa se desculpe. Mas ela não acha que está errada. Eita comenta que é por isso que ninguém gosta dela na escola. O que talvez explique esse comportamento um tanto exagerado da Runa. Sendo ela uma garota que tem poucos amigos, isso deve ter deixado ela bastante insegura. Então, quando a Akane entrou no grupo fechado deles, ela pode ter se sentido de certa forma ameaçada. Com medo de perder os poucos amigos que ela tem. E além disso, ter que dividir a atenção que era só dela com a Akane, pode ter deixado ela extremamente irritada. O Eita fala que a Akane realmente tentou ser amiga dela. E agora que ele fala isso, ela parece que finalmente parou pra pensar nisso. Ela para de responder o irmão. E talvez agora ela tenha se dado conta de que de fato a Akane foi amigável o tempo todo. E em vez de ter sido receptiva e convitativa, ela acabou sendo rude e repulsiva. Enxergando a Akane com maus olhos. Enxergando a Akane como uma espécie de ameaça. O que mostra que o fato da Runa ter poucos amigos, acabou prejudicando a habilidade social dela. E distorceu a forma com que ela lê e interpreta as situações de caráter social. Eles chegam ao local do encontro e rapidamente localizam a Akane. Ela está sentada à mesa novamente. Mas ela parece meio contraída. Ela está visivelmente desconfortável. A linguagem corporal dela expressa bem isso. A Akane sendo uma pessoa bem alegre e espontânea. Estar sentada desse jeito não passa um bom sinal. Kamota se apressa e vai verificar se a Akane está tudo bem. E faz a maior cena tentando intimidar o cara que está sentado em frente a ela. Mas Kamota está claramente nervoso. Mais nervoso do que Akane. Diga-se de passagem. Eita e Yamada também se aproximam. Akane está surpresa pois não esperava por isso. Eles contam que descobriram que a Aruna convidou um cara desconhecido e ficaram preocupados. Yamada repara que a perna da Akane está machucada. O convidado assume que isso foi culpa dele. De volta àquele momento ele achou que a princesa Lápis Lazuli não conseguia abrir a porta. E então ele entregou um analgésico para ela por debaixo da porta. O que a deixou bastante assustada. Ela então acidentalmente acabou batendo a perna no vaso sanitário. O nosso convidado inusitado acaba sendo repreendido pelo Eita e o Kamota por ter entrado no banheiro feminino. Yamada se desculpa pelo inconveniente. Se tivesse falado que Aruna tinha compromisso com ele isso poderia ter sido evitado. Akane entende então que Aruna não pôde vir porque tinha aula com Yamada. Ela não imaginou que Aruna tivesse feito isso por maldade. E não demonstra a raiva dela. Quanto Aruna vemos que ela está quieta. Desde que o Eita falou com ela durante a viagem no carro pra cá. Ela parece estar arrependida. E mal consegue encarar a Akane. Se sentindo desconfortável e envergonhada. Ela acaba saindo correndo. A Akane tenta ir atrás dela. E se aproximar. Mas acaba esbarrando a perna machucada na cadeira. Lhe causando ainda mais dor na perna. Luna ao perceber isso volta preocupada. Afinal foi ela quem acabou gerando essa situação toda de certa forma. Ela então tenta se desculpar com a Akane. Parece que agora ela finalmente se deu conta da besteira que fez. Eita a interrompe e fala que ela vai receber um sermão por isso. Preocupada ela tenta buscar algum apoio emocional no Yamada. O qual concorda com o Eita. Afinal essa pegadinha foi bem perigosa. E ela deve refletir sobre o que fez. Antes disso a Akane inventa uma dor de barriga. Do nada. Que não tem muito a ver. Afinal ela machucou a perna. Mas enfim. Ela pede que eles vão à farmácia. Comprar remédio para ela. E quanto ao convidado inusitado. Ela pede que por favor vá embora. Ela pede apenas que Aruna fique com ela. Para que possa fazer massagem na sua barriga. Afim de aliviar a dor. Eles vão. E ficam apenas a Akane e a Aruna. Essa era a intenção da Akane o tempo todo. Estando elas a sós. Nenhuma delas fala nada por um tempo. E a princípio fica meio que um climão. Aruna acha que a Akane vai brigar com ela. Mas na verdade. A Akane se mostra bem amigável. Como sempre. E interessada em conhecê-la melhor. E começa a perguntar coisas relacionadas ao jogo. Afinal. Desde o começo. A intenção da Akane. Era conhecer Aruna melhor. E ficar amiga dela. Então ela convida Aruna. Para jogarem juntas online. Aruna corta o assunto. E questiona porque a Akane não está brava. Depois de tudo que ela fez. Para prejudicá-la. Só agora Akane entendeu tudo. Que de fato aconteceu. Mas pensando bem. Akane conta que veio aqui apenas. Para continuar sendo parte. Do círculo de amizade deles. São todos pessoas boas. E ela gostaria de ser aceita por todos também. A bondade de Akane. Finalmente alcançou o coração de Aruna. Que reconheceu que agiu errado. E se desculpa com Akane. Esse tempo todo. Apesar de toda a hostilidade da Aruna. Em relação a Akane. A Akane nunca retribuiu na mesma forma. Ela continuou sendo sempre bem amigável. E bem gentil. Quando os rapazes voltam. Eles encontram as garotas juntas. Ao que parece. As garotas estão mais amigáveis. Uma com a outra agora. E o clima ficou mais leve entre elas. Nesse momento. O episódio destaca. A expressão facial no rosto do Yamada. Observando a Akane. De certa forma. Parece que ele notou algo diferente na Akane. É como se ele estivesse vendo ela agora. Com outros olhos. Se você curtiu esse vídeo. Clique em gostei aqui embaixo. Se quiser ver mais do meu conteúdo. Se inscreva no canal. E ative o sininho. Para receber uma notificação. Sempre que um vídeo novo for postado. E fique à vontade. Para comentar na seção de comentários abaixo. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.